Olá, eu sou Zâmbia e isso aqui é uma intervenção. Bom, mandei a Melissa para o asilo, que é o lugar das pessoas velhas, e eu vou assumir esse canal porque agora eu vou mandar em tudo. Para começar, nesse vídeo, nós vamos falar sobre a solidão das pessoas incríveis. E por que as pessoas que são incríveis estão sozinhas? Se elas são tão incríveis, é natural que elas estejam sempre muito acompanhadas e que também desperte em nós o sentimento de estar perto dessas pessoas. Mas o que torna uma pessoa incrível, incrível? Bom, nós podemos achar uma pessoa incrível por determinados motivos, porque nós consideramos essa pessoa uma pessoa melhor, porque nós achamos ela mais inteligente, mais legal, mais bonita. Depende do seu conceito de incrível. Quando a gente encontra uma pessoa que é considerada melhor ou mais incrível que a gente, por exemplo, quando eu chego na boate e eu encontro aquela top drag, e aí eu lembro que eu não sou uma drag tão top assim, eu me sinto um pouco intimidada. E é comum que as pessoas se sintam intimidadas quando elas estão perto de pessoas incríveis, porque isso nos lembra do que nós queremos ser, que nós queremos ser mais incríveis. Nós queremos ser quem nós somos de melhor. Mas também nos lembra que nós não somos aquilo ainda. Então a gente fica meio, hum, nossa, eu gosto de você, te acho maravilhosa, mas estou me sentindo intimidado, estou me sentindo tenso de estar com você. O que é mais engraçado é que quando nós ficamos com medo dessas pessoas que são incríveis, a gente esquece que, pelas pessoas ao redor terem medo, essa pessoa incrível também vai ficar sozinha. Porque nós nos afastamos e dentro da nossa cabeça isso não vai dar em nada, porque, nossa, eu me afastei, mas o que isso vai afetar na cabeça dessa pessoa incrível? Porque ela é tão incrível. É claro que uma pessoa como eu não vai ter impacto na vida dessa pessoa. É aí que a gente erra, porque vai ter impacto na vida dessa pessoa. Porque da mesma maneira que nós achamos aquela pessoa incrível, ela também vai achar outras pessoas e você incrível, por outros motivos que você pode até pensar que não é tão incrível. Mas aos olhos daquela pessoa você é. Uma outra coisa que é muito comum acontecer quando nós estamos com essa pessoa maravilhosa, é nós experimentarmos o sentimento de felicidade. E dentro da maneira em que as nossas emoções são construídas, quando a gente experimenta a sensação de felicidade, dentro da nossa cabeça já vai vir aquele alertinho, aquela vozinha dizendo você está feliz agora, mas isso já vai acabar. Ou então, por que você está feliz se o seu conceito de felicidade, se o que você mais deseja na sua vida é ser feliz? Por que você está sentindo isso agora? Você já encontrou tudo? Já chegou no final para você? Quando a gente sente isso, fica muito complicado, porque ao mesmo tempo em que nós estamos com uma pessoa maravilhosa, em que a gente coloca num patamar lá acima, nós estamos felizes, mas ao mesmo tempo, estar com essa pessoa não nos deixa tão felizes assim. porque a gente sabe que aquele sentimento vai acabar em algum momento. E quando nós estamos nessa situação de estar sentindo esses pensamentos conflitantes, toda relação se torna um estresse. E o que é esse estresse? Quando você está pensando em se deveria ou não estar com essa pessoa incrível, isso te deixa tenso com relação a ela, isso te deixa estressado, e por você estar estressado com ela, isso vai afetar como essa pessoa se sente sobre você. E então todo relacionamento se torna uma grande bola de tensão. E ao invés de aproveitar os momentos e viver tudo de bom que aquilo poderia proporcionar, a gente acaba jogando fora e perdendo as oportunidades de estarmos com essas pessoas tão incríveis. Que nós consideramos incríveis. Porque às vezes essa pessoa nem se acha incrível. Nós é que colocamos ela dentro dessa categoria de incrível, e acabamos esquecendo que ela também é uma pessoa. Você coloca uma pessoa tão acima de você, você acaba esquecendo que essa pessoa também erra, essa pessoa também tem os defeitos dela, essa pessoa também tem áreas da vida dela que ela não é tão incrível assim. E essa pessoa também tem as inseguranças dela. E assim como você deposita as suas expectativas em cima dela, ela também cria expectativas sobre você, e sobre como você deveria agir, ou vai agir em determinadas situações. E você me pergunta, Zâmbia, o que eu faço para não se sentir intimidada com essa pessoa que é tão incrível, que eu acabei de encontrar? Você procura um terapeuta. Aqui, para resolver as nossas inseguranças, você vai na terapiazinha, você fala, estou me sentindo assim, 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 e o terapeuta vai falar, mas por que você vai pensar? Hum, não sei. Estou dizendo que você não vai mais se sentir intimidada pelo resto da sua vida? Não estou dizendo isso, por quê? Nós somos seres humanos, a gente vai sentir as coisas. Ah, eu odeio sentir raiva. Você vai sentir raiva. Vai sentir raiva, vai sentir ciúme, vai sentir tristeza. A maior questão é o que nós vamos fazer com esses sentimentos. Ao mesmo tempo que você está sentindo isso, é bom a gente sempre ir conhecer melhor a pessoa, pensar se essa pessoa é incrível só nesse lugar, porque às vezes nós encontramos com as pessoas só em determinados momentos, só em determinadas situações. A gente não sabe como ela é na família, na escola, no trabalho, na praça, no parque. E quando a gente conhece e cria intimidade, esse pedestal de incrível vai se descer para a categoria de uma pessoa humana. É nessa hora que a gente amarra o nosso cavalinho e fica mais um pouco. Fica, não abandona. Porque também é uma pessoa que vai errar, também é uma pessoa incrível. Ó, vocês são feitos um para o outro. E você, pessoa que não se acha tão incrível, não adianta ficar inventando desculpa, ficar querendo usar de argumento que a pessoa é incrível, meu Deus, não posso estar com ela porque ela é muito incrível e eu não sou tão incrível assim. Sai dessa, viado. Pelo amor de Deus. Então, da próxima vez que você esbarrar comigo na boate, esbarrar comigo no bloquinho, não precisa ficar nervoso, não precisa temer, não precisa falar zambia, você me dá medo. Porque, gente, é só a cara de quem morde. Bom, era só isso que eu tinha para dizer hoje e eu vou sair por aqui porque eu não sou senhora, minha mãe Melissa. Um beijo. Isso. Não, e o pior foi o dia que o garoto falou que não ficaria comigo porque ele gostava de mim. Eu já escutei isso. Espero que ele não assista esse vídeo porque eu fiquei puta. Porque, gente, não, sério. Por favor. Fora as outras coisas, barbaridades que eu escuto porque as pessoas me acham incrível. Gente, porque você acha uma pessoa incrível, não precisa falar. Só trata. Beijo. E aí